Ai, tomei na bunda. Ah, não. O cara vai morrer, velho. Cala a sua boca! Se tu calar a boca, eu jogo, tá ligado? Eu consigo jogar, mano. Pelo amor de Deus, cara. Caralho, cara. Que pobre, velho. Coisa o quê? Moleque é pobre, cara. Olha isso, cara. Moleque só sabe xingar. Mano, vou botar uma borna angelical, rapaz. O cara saiu, velho. Não. Quero fazer conteúdo. Entrou de novo, ó. Uhul! Pobre, cara. Cara, o que você quer ter um presente, cara? Não. Agora eu quero ver, rapaziada. Olha essa porra do manajerical, nem fudendo, cara. Quero ver se ele me xinga agora, filho. Vé, que é hack, velho. Tá brincando comigo? Que lixo, cara. Ah, calma, velho. Porra, rapaziada. Maconha. Usar hack pra colocar porra do manajerical. Agora sou velho. 85% de HS. Oh! Ah, não vi, velho. 94%, 100%. Pobre, é hack, velho. Essa é nova, rapaziada. Ele tem média hack ainda, velho. Idiota. Rapaziada. Rapaziada. Falando em desconto, nós desconfia. Porque a Garena, pra dar desconto, meu... Que isso? Mano, na música... Ô, Garena, uma hora você vai me matar, velho. Que susto, mano. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas enfim, rapaziada. Bora gastar uns... Eu tô nervoso aqui, rapaziada. Cê é louco, rapaziada. Mas bora ver aqui, mano. Quantos de desconto que eu vou pegar aqui, rapaziada. Deixa eu ver. 1%? É só isso. Garena? Tá me tirando? Não, nada a ver, irmão. Agora que eu fui ver, tô com 224 diamantes. Que merda, hein? É, rapaziada. Acho que chegou a hora do FNZ catar latinha, mano. Porque, porra... Oxe, não tá carregando, rapaziada. Buguei o jogo, rapaziada. Buguei a Garena. Voltou, rapaziada. Mas deixa eu ver o que eu posso comprar aqui, rapaziada. Olha, essa calça aqui é bonitinha, rapaziada. Gostei, hein? Eu gostei, hein? Vou comprar essa calcinha. Essa calça, o que quer dizer, rapaziada? Tá bom. 69 diamantes. Tô na merda, rapaziada. Garena? Eu sou a peste. Me manda um diamante, por favor? Não. Sai do nada, vai lá e cai 10 mil diamantes. Eu falo, Garena é uma combeira. Um demônio. É, deixa eu ver o que mais que dá pra nem pegar aqui, rapaziada. Vou ter que ser caixinha, tá ligado, rapaziada? Infelizmente, eu tô falido, tá ligado? Tô sem diamante, tô na merda. Vou dar a bunda ali agora. Não, eu quero relaxar. Rapaziada, oxi. Virei pescador agora, rapaziada, ó. Lixo. Que skin bonita, lindo de bonito. Super lixo. Ó, eu já tenho tudo, rapaziada. Porra. Cara, eu recarreguei, viado. Só que eu esqueço que eu ganho de graça, rapaziada. Eu sou muito burro, mano. Ô cara, burro. O cara é muito lerdo, rapaziada. Isso que dá ser pobre, mano. Que boa noite, gente. Espera que esteja bem. Cara, eu quero pedir de coração uma vaga na sua guilda. Faça o tema. Nem tenho guilda, viado. Opa, opa, opa. Espera aí. Olha que skin deliciosa, rapaziada. Uma bota. Já gostei, mano. Só quem gostou vai deixar o like. Amor, tô pensando aqui, velho. É mais fácil arranjar uma namorada do que ganha a diamante da garena, viado. Hashtag FNZ tá triste. Eu também. Ó, deixa eu ver o que mais. Opa, opa. Ó a panelinha, rapaziada. Tem sopa pra nós hoje, rapaziada? Tem uma sopa. Olha que skin foda, rapaziada. Curti, rapaziada. O que é isso aqui? É um pacote martelo? Não sei. Olha que skin foda, rapaziada. Ó. Oxi, paraquedas. Lixo. Eita. Ó o falcão do Cobra Kai, rapaziada. Só quem pegou a referência, tá ligado, rapaziada? E pra finalizar, essa prancha feia. É, agora o que eu vou fazer aqui, rapaziada? É... Não sei, mano. Tô brincando. Vou fingir ser boot, rapaziada. O que eu vou fazer? Eu vou tentar, pelo menos, achar uns desumildes aqui hoje, mano. Ó, rapaziada. No pique da dancinha, você vai deixar o like, tá ligado? Então deixa o like aí, fi. Tô te esperando, fi. Tô te esperando. É nóis, rapaziada. Ó, rapaziada. Iniciou um duo aqui, mano. Oxi, é o nome do cara, vi. Mano, foda, vi. É que a garena colocou só boot na partida, rapaziada. Ah, vai, é mesmo? Ó, rapaziada. Eu vou tentar botar o cara no barril aqui, mano. Essa vai ser minha maior vigarinha. Quer dizer... Não vai não, rapaziada. O cara me atrapalhou, mano. Aí é foda. Porra, pelo amor. Cadê esse cara? Não sei. Toma. Morri pro boot, rapaziada. Não acredito. Mano, esse boot tá muito apelão. O feijão. Cadê esse cara, velho? Tá ali em cima ali, cara. Front, eu front. Vou morrer pro boot, rapaziada. Caralho. Mas esses boot tá muito apelão, rapaziada. Que isso, mano? Olha aí. Ó, os caras aqui na frente, ó. Ih, já morreu, fi. Dá peixe. Oxi. Morreu pro boot também, será? Tá menos ainda. Oxi. Não, cara. Que porra é essa? Não morre não, cara? Que isso, velho? Mano, foda que os caras morrem e colocam a culpa nos outros, tá ligado? Isso que dá raiva, mano. Puta, que pariu, cara. Só tacajola em mim, velho. Caralho. Mas que giro, mongol. Não sei. Caralho. Se controla, mano. Se controla porque é conteúdo. Vou perder essa porra de jogo ainda, velho. Não, cara. Tô nem alívio. No time, cara. Encheada véia, mano. Encheada véia, foda. Ai, tomei na bunda. Ah, não, cara. Caralho, é você, velho. Cala a sua boca. Se tu calar a boca, eu jogo, tá ligado? Consigo jogar, mano. Pelo amor de Deus, cara. Caralho, de emoção, cara. Eu sou matando, meu Deus. Caralho, cara. Me cobre, velho. Fudido, velho. Eu botei cortável. O moleque tá me xingando aqui do nada, rapaziada. Caralho. Ah, não. Caralho. 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 Porra é essa, cara? Tá bugando, meu emulador. Tá bugando, meu emulador, rapaziada. O cara morreu, velho. Canta de 12S. Que moceco, velho. Eu não entendi o que ele falou. Com você falando igual um mongol, não dá para ouvir, não, né? Caralho. Tem arma de lute no meu lute, cara. Toma. Ah, beleza. Eu fico puto. Valeu, Superman. Como que não morreu, rapaziada? Regenite. Toma. O cara é o quê? O Superman, mano? Um mais muito que o outro. Um mais muito que o outro. Beleza. Já dá muito pro gato. Já dá mais dano junto. Nossa, velho. Que vontade de xingar esse cara, velho. Tipo assim, mano. Vocês me perguntam por que eu mudo a voz. Porque, tipo, imagina o cara ver esse vídeo, tá ligado? O cara vai ver. Caralho, vai me processar, rapaziada. Qualquer voz, rapaziada. Mas nesse vídeo aqui, velho, eu não vou borrar o nick, não, rapaziada. Se o cara for ver esse vídeo aqui, não tô nem aí. É o cara que tá sendo desumilde mesmo, tá ligado? Tô nem aí, rapaziada. Imagina, eu sou processado, filho. Você é doido? Vai dar merda, vai dar merda. Não adianta você que já bota. Tem cara nessa casa aí. Sou surdo, não. Mano, eu vou montar esse moleque, velho. O cara não deixou eu jogar, não, rapaziada. Ó o cara aqui na frente. O cara sumiu, viado. Cadê o cara, mano? Cadê a Tenté? Tá dando a volta no outro ali. Só a frente. Tá com a frente. Além de burra, é cego. Só pode. Oh my God, e o cego, filho da puta? Ah, velho, olha esse cara. Vou morrer, rapaziada. Meu Deus do céu. Olha, eu vou aqui. É. Moleque chato do caramba, viado, mano. Trava o Motorola, velho. Tá dando, rapaziada. Coloca no congelador aí. Eu tento, tá ligado? Só que os caras... Ah, eu vou morrer, mano. Porra, o cara tá mó difícil, rapaziada. Os caras tão dando a vida mesmo, viado. Porra. Não, bot. Vai tu não, cara. Já era. Morri muito aqui. Vai pro cover, bot. O cara quer me ensinar a jogar, velho. Sai de migra, mulher! Já foi de vez, rapaziada. Eu vou morrer aqui, tá ligado? Ah, dá não, rapaziada. Que moleque chato, rapaziada. Eu fico pulado, mano. Pulado, rapaziada. Entendi porra nenhuma que esse doente tá falando. Tô nem aí, velho. Só sei que me ajudou a fazer conteúdo, viado. Tô chamando esse cara aqui. Só que ele não aceita, não, rapaziada. Aceitou, aceitou, rapaziada. Vem tranquilo, vem tranquilo. Caralho, empobreção. O cara já entra e me chama de pobre, mano. Caralho, empobreção. Porra, que pariu, cara. Nem fazer uma, hein, mano. O cara que morre ainda tá falando merda, viado. Coisa o quê, moleque? É pobre, cara. Olha isso, cara. O moleque só sabe xingar. Mano, vou botar uma banha angelical, rapaziada. F***. O cara saiu, velho. Não, quero fazer conteúdo. Entrou de novo, rapaziada. Agora eu quero ver, rapaziada. Quero ver se ele me xinga agora, filho. Tá brincando comigo? Que lixo, cara. Olha, rapaziada. Maconha. Fiz a hack pra colocar porra de banha angelical. Agora sou vela. 85% de HS. Oh! Ah, não vi ele. 94%, 100%. Ai, pobre é hack, velho. Essa é nova, rapaziada. Tem que merda hack ainda, velho. Que idiota, velho. Caralho, o cara usa hack pra ser porra de banha angelical, velho. E fazer... Oxe, ó. Pra ser HS, velho. Que moleque lixo, velho. Eu acho que já deu, né, rapaziada. Já fiz o meu conteúdo, filho. Tamo junto. Tá achando quase uma dancinha essa merda. Mano, e eu me achando? Esse aqui é seu bosta. Nada, pô. Só tô te mostrando que skin não define nada, rapaziada. Otário! Você não tem esse aqui, seu pobre de parado. Oxi. Tô usando hack aí pra colocar e pegar essas coisas de banha e tentar fazer textura alguma coisa desse jeito aí, ó. Essas merda aí, ó. Mano, o cara não fala nada, rapaziada. Do nada, o cara ficou mudo. Eu coloquei uma skin rara aqui, tá ligado? No primeiro passe. Só que o cara não fala nada, rapaziada. Porra, aí fica difícil de fazer conteúdo, mano. O cara ficou mudo, rapaziada. Não tenho que fazer mais, mano. O que que eu faço? Que porra é essa, viada? Ó, ligou a call de novo. Veja quantas dessas merda aí, ó. É, né? Agora ele fala isso, né, rapaziada? Isso é um desgraçado. Mano, jogador dessa época sem merda não tinha. Foda-se. Então por que que ele fica xingando os outros, rapaziada, mano? Mano, esse tipo de gente assim, velho, se acha muito, rapaziada. Não é moral, velho. Eu fico até feliz, rapaziada. Ele acha que eu sou hack pela taxa, tá ligado? Ah, fala sozinho aí, vai. É um moleque chato pra caramba, rapaziada. Pelo amor de Deus. Eu fico me perguntando, rapaziada. O que que tem na cabeça desses caras pra passar assim, tá ligado? Tem uma merda. Eu não entendo, mano. Mas só sei que o cara me deu conteúdo, filho. Tô nem aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham se divertido aí também, rapaziada. Mano, como eu amo fazer conteúdo assim, rapaziada. Porque tipo assim, mano. Eu mostro pra vocês que com desumildade ninguém vai longe mesmo, rapaziada. Ninguém, viado. E, né? Eu faço meu conteúdo e minha adicência, rapaziada. É nóis, rapaziada. É isso aí. Tamo junto, mano. Não esquece. Compartilha esse vídeo aqui, velho. Se inscreve aqui no canal, rapaziada. Que tamo muito perto, velho. Quer dizer, tamo perto não. Falta pouco, rapaziada. Pra bater 3 bilhões, mano. Então, rapaziada. Se inscreve aqui no canal aí. Tamo junto, rapaziada. E, ó. Vou deixar aqui 3 codiguin. Os últimos 3 codiguin pra vocês, rapaziadinha. Tamo junto, mano. Amo cada um de vocês sempre, rapaziada. É nóis. Tamo junto.